Oi, pessoal! Um vídeo que eu já prometi há bastante tempo, no início do ano, quando ele morreu, que sim, que eu iria fazer um vídeo dos perfumes que eu tenho do Paco Rabanne. No dia 3 de fevereiro de 2023, esse ano, recebemos, então, essa triste notícia que Paco Rabanne, com 88 anos de idade, havia nos deixado, havia falecido na sua casa em postal. Ele que era conhecido como o metalúrgico da moda, por criar, acho que foi a Janifonda que vestiu, um vestido dele, uma criação dele com todo em metal, que até agora eles usaram para inspirar esse novo perfume dele, com aquele vestido de metal. E ele era espanhol, nasceu como o nome de Francisco Rabanne de Cuervo, em 1934, e optou para usar o codenome Paco Rabanne. Muitos franciscos na Espanha são chamados de Paco, e acho que ele aproveitou o primeiro sobrenome dele, Rabanne, e fez Harabanne, para não complicar o negócio. Então, agora, eu vou mostrar a vocês, tem o do Paco Rabanne Sete Maravilhas, desse maravilhoso costureiro, designer, da casa dele, a casa Paco Rabanne, porque quem faz os perfumes são os perfumistas que ele contrata, né, contratou. Então, eu vou mostrar aqui o tênis dele. Vou começar aqui pelo Olimpia Solar, esse queridinho aqui. Ele é um cítrico aromático, é docinho, é cremoso. Quando uso agora, na primavera, verão, recebo bastante elogios. Olimpia Solar. Esse é um frasco grande de, eu acho que é 75. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas creio que sim, estou sem a minha lupa para ver melhor, mas creio que seja assim, 75. A partir de 50, os frascos Paco Rabanne vêm com todos os apetrechos e belezuras que eles merecem, né, com, a partir de 50, né, com todos os apetrechos que eles merecem, com todas as bonitezas. E eu tenho aqui o outro dele, o Olimpia, como é 30 mililitros, vocês veem que ele vem bem peladinho, não vem dourado, não vem nada, vem muito simplesinho. Borrifador continua sendo bom, mas simplesinho. Esse aqui é o Olimpia, que é um âmbar floral. Esse aqui, podem ver que ele já está ficando bem escurinho, que ele é meio vintage e muito elegante. O Olimpia é muito querido, recebe também bastante elogios. Então, esse foi o segundo dos sete, e tenho também o meu favorito do Paco Rabanne. Só tenho os sete dele, e entre sete, o meu favorito número um é este aqui, que é o Pure XS. Que vem a Cobra, porque a embalagem é de 50, então tem direito a Cobra. Se for de 30, vem sem Cobra. Estão vendo? Preto, os dourados, essa Cobra aí. Pure XS, meu favorito. Âmbar floral, o tão famoso cheiro de pipoca. Para mim lembra também uma cocada, quando eu era criança, vendia o cocada na porta da escola. E esse cheiro aqui me lembra o cheiro da cocada. Deve ser por causa da baunilha também, né? Deve ser por causa disso. Então, esse é o meu favorito, o Pure XS. Aí depois, temos também aqui, o quarto, que é o Black XS. O Black XS, ele é o floral amadeirado. Floral amadeirado. Tem, é... Tá descontinuado. Tá descontinuado. Também, ele não é... Ele é o meu... Esse aqui é o meu favorito. E esse aqui é o meu último lugar. É o Black XS. Eu não esperava que ele fosse assim. Ele ia ser amadeirado, né? Mas... Não, acho que... Não, não fez o meu estilo. Não fez muito o meu estilo. É o meu último lugar. Vou conservar na coleção, por ele estar descontinuado. Descontinuado, mas... Foi o que eu menos gostei dos que eu tenho aqui. Digamos assim. Agora, vamos para os Ladies Millions. Vou começar com o meu favorito dos Lady Millions. Que é o... Oh, my gold. Oh, my gold. Esse aqui é o meu favorito dessa linha Lady Millions. É uma joia que vale a pena conhecer. Delicioso. Pegada floral. Pegada frutal. Um cheirinho de manga gelada. De manga madura. Se bem que o novo perfume é dele, né? Que é aquele que eu falei do vestidinho... Metálico. O Femme, ele também tem muita manga. Mas a manga daquele eu achei enjoativa. Experimentei na perfumaria e achei uma manga enjoativa. Por isso que eu não comprei. E já desse aqui eu gostei. Achei uma manga assim, bem... Bem geladinha. Uma manga bem madura. Amei. Então, esse é o meu favorito da linha Lady Millions. Lady Millions Oh, my gold. É um segundo lugar. Segundo lugar em todos os meus pacos. Aí, depois, nós temos o Lady Millions Look. Esse também é um frasco de 30 ml. Então, ele dá uma desvantagem... Da gente ter que abrir a tampa para chegar até o borrifador. Quanto que os de 50... Ou esse é de 30? Agora me ferrei. Não sei. Eu sei que... Deve ser de 30, porque... O outro aqui, o grandão... Esse aqui, acho que é de 50. Esse aqui tem um borrifador na tampa. É o Lady Millions. Mas eu estava nesse aqui, falando desse aqui, do look. O look, ele é outro floral frutado também. Tem a tendência a ficar bem amadeirado. Se não gosta forte, viu? Ele abre, sim, bem doce. Com muita framboesa. Sabe aquelas framboesas daqueles refrigerantes? Na maioria das vezes são rosinhos. Aquele cheiro de... Espárculo de framboesa. É assim que ele abre. Mas aí depois... Pelo menos experiência própria, ele vai ficando na minha pele, assim, amadeirado também. E para terminar, o primeiro, né? Esses dois são flancers, o primeiro, que dá a linha Lady Million, Lady Million mesmo, né? Um floral frutado, muito equilibrado. Tem uma saída frutada. Ele pode se transformar, assim, muito durante a sua evolução. Vai se transformando. E na minha pele, no fim, depois de seis, sete horas, ele está, assim, um floral bem elegante. Esse perfume, o Lady Million, ele é conhecido, sim, por ser um perfume bem elegante. Então, esses são os que eu tenho do Paco Rabanne. Sete queridinhos. E eu estava devendo esse vídeo em homenagem a esse grande designer espanhol. Que foi o senhor Paco Rabanne. Que Deus o tenha em bom lugar. Perdemos esse ano de Trieri Mugler. O ano passado, nem sei, mas recentemente foram dois desses designers maravilhosos que nos deixaram. Foi o Trieri Mugler, depois o Paco Rabanne. E assim que a minha humanidade, então, temos mais é que aceitar, não é? Eles já morreram, não morreram no berço. Já tinham uma determinada idade. Quando Deus chama, a pessoa vai. Fiquem todos com Deus. Espero que tenham gostado de verem a minha coleção. Pequena coleção, não é do Paco Rabanne? Nem tem tanto. Do Paco Rabanne. Deixem seu like, seu joinha. Comentem se vocês têm algum desses aí do Paco. Se vocês concordam ou discordam das minhas impressões que acabei de passar deles. E nos vemos em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.